Fui para El Salvador. Chega lá em El Salvador e aí? É El Salvador. Você desce no avião, tem imigração lá em El Salvador? Tem, maravilha lá, imigração, você chega em El Salvador e nesse momento tinha uma taxa de 12 dólares lá para pagar, é uma taxa do próprio aeroporto, você paga a taxa e daí que você paga a taxa, você vai para a entrevista. Os caras cobram uma taxa, aqui não cobra, no Brasil não cobra. Tem uma taxa, e eles separam você, isso como é que chama isso, essa separação? Discriminação. Eles falam assim, I from, aí você fala Brasil, aí a pessoa fala assim... Estáxico? Não, é México, Estados Unidos, aí para cá. Aí quando você vai pagar, aí você paga, aí eu não tinha dinheiro trocado, então tem que levar sempre um trocadinho, uns 12 dólares trocados, ela falou, você espera aí, porque só quando terminar, aí passou todo mundo... Mas ela só cobra de quem separa, não? Só cobra de quem é de outros, desses países, no país de lá... É porque 12 dólares é um dinheiro em boludo. 12 dólares, 12 dólares. É dinheiro para caramba lá, não é? Lá dá o quê, uns 12 dólares? Não, em El Salvador é... Quanto que é o hotel lá em El Salvador? Em El Salvador é dólar, é dólar. É dólar? É dólar. Aí eu peguei e fui para lá, fui para lá para a entrevista, chegou na fila, eu vinha com medo, sabe? Aquele medo de passar na entrevista. Aí quando chegou no meu momento assim, eu falei assim, bom, tem que ir, não tem jeito, é agora, tudo ou nada. Aí a minha situação era crítica, muito crítica. Se ele interrogasse um pouquinho, se ele forçasse um pouquinho... Você ia abrir o jogo. Não é abrir o jogo, eu estava todo errado. Estava todo errado. Eu vinha com uma passagem alugada. Passagem alugada? Vocês não sabem o que é isso, né, Tiago? Não é passagem alugada. Você não sabe o que é isso, né? Não. Existem sites na internet que alugam passagem e você não precisa comprar a passagem de volta, você aluga essa passagem. Só que o pessoal no Brasil não sabe usar isso. Dá para fazer isso, então. Eles compram a passagem... É uma motreta. Não é uma motreta, não. É sites que fazem isso. Os sites ganham dinheiro com isso. Eles compram a tua passagem e depois de 24 horas eles cancelam. Aí eles ficam com o dinheiro que você paga. Você descobriu isso? Eu descobri. 16 dólares. Tem site que cobra 16, tem site que cobra 10 dólares, mas cobra em dólar. Mas teria como o oficial de imigração descobrir isso? Não tem como, porque a passagem está... Você está com a passagem na mão? A passagem está comprada. Ela está comprada, só que ela só dura 24 horas. Mas o que ele ia te apertar aqui? O que ele poderia me apertar é que essa passagem, às vezes, ela dá problema. Às vezes o site vai lá e cancela antes da hora, sabe? Tem gente que não consulta antes. Às vezes ela nem vende ainda no sistema. A pessoa viaja com ela assim mesmo. Às vezes a pessoa vai viajar, ela só dura 24 horas essa passagem. A pessoa compra dois dias antes. Aí já viaja com a passagem... Cancelada. Cancelada. Só que em São Paulo, eles checam antes de você voar, eles já checam. Aí em São Paulo ela estava ok. Aí quando chegou lá na República Dominicana, ela estava ok também. Eu fiz uma passada por República Dominicana. E quando chegou em El Salvador, aí era tudo ou nada. Eu falei, será que ela vai estar no ar ainda essa passagem? O cara lá perguntou o quê? Ele pediu a passagem, jogou no sistema. Então, eu estava ok. Aí ele falou assim, Brasil. Aí ele viu meu passaporte, Brasil, né? Aí eu falei, Brasil. Ele falou, uau, Brasil. Muitas muchachas bonitas. Não, quando ele falou assim, uau, Brasil. Aí eu soltei, aí eu falei assim, samba. Aí ele falou, uau, samba. E cutucou o outro, samba, Brasil. Aí eu falei, Neymar. Isso que eu falei. Vai ser deportado agora. Não, aí eu falei, eu falei Neymar. Aí ele falou assim, Vinícius Tchunho. Aí eu falei, Ronaldinho, Ronaldo Gaúcho. Aí pronto, quebrou o gelo. Aí ele falou assim, ok. Vacina. Aí eu dei a vacina para ele, tudo em espanhol. Ele olhou, ok. A vacina, o pessoal também fica muito, uma confusão. Usava da vacina para entrar lá? Precisa. Precisa o comprovante internacional para El Salvador e para Guatemala. E o pessoal fica na confusão assim, é a vacina. Tem que ser em inglês, tem que ser em espanhol, tem que ser em português. Não, qualquer língua eles aceitam. Aí dei para ele, ele cadastrou também. Aí ele fala assim, hospedagem, para onde você vai? Aí, quantos dias? Aí eu falei, cinco dias. Aí ele falou, ah, cinco dias? Eu falei, sim. E de eu sou publicitário? Nada a ver, né? Eu tirei o foco dele. Tipo, já falei, de eu sou publicitário? Ele falou, ah, publicitário? Eu falei, sim, de eu estou a... Você parece mesmo com publicitário. Fazer uma pesquisa aqui, que é meio louco o publicitário. Fazer uma pesquisa de eu vou rodar um comercial em Santa Ana. Aí ele repetiu, Santa Ana, que é o jeito que eu falava. Aí acredito que nesse momento eu ganhei ele. Santa Ana é uma cidade grande lá? Santa Ana é uma cidade lá em El Salvador. Cidade grande é caminho da migração. Aí eu falei, de eu vou para Santa Ana conhecer Lago Quatepec. Aí ele falou, Lago Quatepec. Você já sabia tudo, né? Estudei, eu fiz a lição de casa, eu estudei. Então a galera tem que fazer isso. Eles carimbaram, você sai... Se ele me perguntasse mais dez lugares, eu ia ter mais dez lugares para ele. Aí ele olhou para mim e falou assim, ok, seja bem-vindo. Aí o Salvador esqueceu de perguntar sobre o dinheiro. Ele não perguntou sobre o dinheiro. Às vezes eles perguntam quanto você traz... Quando você sai do aeroporto, aí você vai para onde? Aí saí do aeroporto já nas nuvens, né? Tipo assim, primeira parte consegui. E com carimbão assim de 60 dias no passaporte. Eita, turista, né? Turista. Aí eu me empolguei. Já saí fazendo selfie, vídeos lá e tal. Só que aí ali dentro você não consegue sair. O aeroporto você tem que pegar um táxi dentro do aeroporto. Um táxi do próprio governo lá de El Salvador. Aí você paga mais trinta dólares no táxi. Aí eu vou para o terminal ocidente, que fica dentro da cidade. Terminal de ônibus. É, o terminal principal, que fica dentro da cidade de El Salvador. A cidade é pequenininha. É bem... O lugar é bem... Do aeroporto até a cidade é pequeno. Aí daí, nesse mesmo dia... Só para o cara sair do aeroporto é... Trinta dólares. Duzentos reais. Quarenta... Você pagou doze mais trinta. Sim. Você está fazendo os cálculos aí já. Só para o cara sair do aeroporto, duzentos reais. Isso. Aí chegou lá nesse lugar lá, que é um... Como é que chama lá o terminal? Esse terminal aí é o ocidente. Aí nesse terminal eu comprei o meu chip. Meu primeiro chip, porque eu já estava sem internet. Comprei o primeiro chip, que é o de lá. E funcionou de boa? E só precisou do meu passaporte. Ele falou, ó, me dá seu passaporte aí. E paga o quanto no chip? Eu paguei cinco dólares. Cinco dólares nesse chip. E daí, ali mesmo, eu peguei um ônibus para Santa Ana, porque a minha hospedagem estava lá por aquele mesmo dia à noite. Então, até a hospedagem estava certinha. Não podia ser hospedagem falsa, cancelada. Tinha que ser hospedagem... Você ficou no hotel essa noite? Aí nessa noite eu fiquei no hotel. Eu cheguei no dia primeiro. No dia dois era o quê? Finados. Dia dois de outubro. Finados. Então, não tinha para onde ir. E era dia dos mortos no México. Então, para tudo. Você ficou por lá mesmo, né? Eu fiquei por lá mesmo. Foi onde eu fiz o primeiro vídeo do canal. Mostrando a Catedral de Santa Ana, curtindo, andando por ali, comendo as comidas deles. Mas ali foi ali que você já pega o caminho também para Guatemala, não foi nesse dia? Sim, até aí eu estou turistando. Até aí eu estou super turista. Aí eu durmo e no outro dia eu falo, agora eu vou seguir para a fronteira. E do hotel para a fronteira, como que foi? Aí do hotel eu pego um ônibus. Aí tem o nome de uma cidade aí que eu me esqueço, mas nos vídeos que eu conto, mostra o motorista chauffer falando o nome, achar o Chapão, alguma coisa assim. E dessa cidade eu vou para Ximanas, Lachinamas. Aí nessa Lachinamas é que é a fronteira, que é uma ponte, entendeu? Eu estou indo para ela e eu faço vídeo também filmando ela. Só que quando chega nessa Lachinamas, eu me liguei que eu não fiz. Que eu não teria mais a hospedagem, né? Porque eu tinha cancelado a hospedagem e também não teria mais a passagem de volta. E você tem que ter a passagem de volta e a hospedagem. Para fazer a imigração. Para fazer a imigração lá na Guatemala. Porque se você não apresenta a sua passagem de volta lá... O que pode acontecer? Eles não deixam você entrar. Eles falam assim, olha, você não pode entrar não. Retorna para El Salvador. Aí você retorna para El Salvador. E eles estão deixando a galera passar? Os brasileiros passam lá? Passa sim, passa sim. Passa? Cadê o vinho? O pessoal está passando lá. O Wagner trouxe um vinho aí para nós. Doce porque é bíblico. É bíblico? É bíblico. Cadê? O Kevin vem. Hoje nós vamos comemorar o título do São Paulo em cima do Palmeiras. Que São Paulo. Aí acaba que você não tem os documentos para passar na imigração. Como que você faz? Rapaz, naquele momento ali, me deu um estalo na minha cabeça. Fez assim, pum. Deu um estalo e eu falei assim, não vou passar nessa imigração. Eu não vou passar. Eu fiquei com tanto medo de não passar na imigração, que o ônibus parou assim, bem no início da ponte. Que é, tinha uma ponte para chegar na imigração. Eu parei antes dela. Aí desci, olhei para um lado, olhei para o outro. Tinha uma rua descendo assim. Aí tinha um taxista parado e eu falei assim, moço, quanto você cobra para mim para você me levar lá no rio? Onde tem um rio aqui para atravessar? Ele falou, ah, te cobra aí. Tipo assim, eu vou fazer aí para você aí por 30 dólares. Falei, perfeito. Aí toma, paguei para ele 30. Mas nem precisava, né? Eu não precisava porque é só descer a rua. Tem uma rua alisinha, você desce, o carro desceu. Só que ele já foi me falando, ó, o seguinte, quando chegar lá, você desce, já entra na água, já passa. E eu, beleza, beleza. E como é que faz lá do outro lado? Tem uma rua lá, você vai ver a ruazinha assim, você segue a rua, que você vai sair lá na carreteira. Você vai sair na carreteira. Aí eu falei, bueno, bueno, gracias muchacho. É espanhol, né? Quando eu desci, a primeira coisa que eu fiz, desci e entrando na... Ó, o negócio ali é chique a lavagem, né? É cheio, mas está descarregado, não serve de nada. Descarregou? Descarregou. Mas já pode puxar que ele já solta. Aí, ó. Opa! Ó, um vinho, um monte, um monte velho, direto da Guatemala. Esse aí você comprou lá na Guatemala. Esse aí é muito antigo, essa safra aí. Esse daí, ele... Esse aí foi 100 dólares, Thiago. 100 dólares. Esse daí foi lá em El Salvador, você falou, vou levar um vinho daqui de El Salvador para... Não, para você tinha que ser um especial... É uma semana de trabalho minha, Thiago. É, é uma semana. O Thiago vai chorar. Uma semana de trabalho. Fui lá cortar o cabelo, tá 80 dólares um corte de cabelo. Com ele, né? Com ele, né? É, ele chegou agora. E vai quanto tempo vai ficar rico? Sabe o que acontece aí nesse momento que eu estou passando? Eu não pensei duas vezes. Eu resolvi... Espera aí, eu não vou não. Eu vou beber também? Oxi. Chama. Você não pode beber, não. Quem mais toma vinho está aqui, rapaz. Você está controlando as câmeras aí, tem que... Oxi. Não, mas isso aqui é só um cálice, gente. É só um cálice aqui. Tem que sentar o vinho primeiro. Decampa, decampa. Ah, tem que fazer isso? Isso é decampar, gente. É decanta, né? Na pinga a gente não faz isso, não. Fala que ele... As propriedades dele ficam bem sentadas. É, mistura tudo aqui. Esse pessoal rico é outra coisa. É outra coisa. É, aqui, ó. Saúde. 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 No futuro do... Esse é o ex-preste. Esse é o ex-preste. Do Wagner. Sim. Aí, chegando lá na beira do rio, eu entrei na água, sabe? Entrei. Não olhei nem para um lado, nem para o outro. Fui passando. De calça e tudo? De calça jeans, celular, pochete e tudo aqui, mochila nas costas. Fui passando. Aí, quando chegou do outro lado do rio, eu fiquei perdido. Aí, eu olhei. Não tinha caminho. Falei, cadê o caminho? Não tinha. Aí, eu olhei para trás, assim, o taxista já estava indo embora. Milhão, assim, sabe? Aí, eu falei, toma. Esse aí me enganou. Não tinha caminho nenhum. Aí, eu comecei a procurar. Era mato, cara. Puro mato. Puro mato. Mato fechado. Subi. Tentei escalar. Falei, vou escalar aqui para cruzar essa montanha aí de pé. E tentei escalar. Não conseguia. Tinha muito espinho desses bravos. Esse rio lá era um rio... De que largura, mais ou menos? Era rio, assim... Um córrego? Era um rio grande, mas, assim, as águas bem tranquilas. Tranquilo? Eu sei nadar também lá do Amazonas. O rio tinha uns 20 metros? É, 20 metros, mais ou menos. Mas era muito bem tranquilo. Mas não aconselho ninguém, tá? Não aconselho. Porque quando chegou lá, eu vi que não tinha como passar. Então, tinha um mato, assim. E eu vi que o mato estava amassadinho. Aí, eu falei assim, bom, o mato está amassado aqui. Alguém passou por aqui. Alguém passou por aqui. Vou fazer a trilha. Ou então, alguém morreu aqui. É, ou então alguém morreu. E eu entrei, eu entrei. Para você ver, né, Tiago? Como a situação é. Como a gente se submete a uma situação dessa. Mas é gostoso demais. Nossa, não. Essa daí foi a pior aventura. Foi a mais louca que eu já fiz. Essa aí foi a mais difícil? Foi a mais louca, foi. Porque quando chegou, assim, no meio do mato, eu vi uma casa. A casa estava na beira de uma cerca. E a pessoa olhou para mim. A pessoa que estava lá olhou para mim e falou assim. Eu vi um senhor lá e chamei ele. Aí, ele veio. Um senhorzinho. Eu falei assim. Amigo, eu quero atravessar aqui. Você me ajuda a passar aqui? Aí, ele olhou para mim e falou assim. Sim, sim. Você quer o quê? Eu digo, eu quero passar por aqui. Para a carreteira. Aí, ele falou assim. Sim, muito bom. Venha, venha. Venha. Aí, eu fui com ele. O bom que, quem não acompanhou, está tudo lá no canal dele. Estados Unidos, do zero. Do zero. Se você colocar até a imagem, tem esse senhor, ele filmando ele, filmando o senhor. Tem ele filmando o mato. Tem todos os vídeos lá. Aí, ele me leva para dentro da casa dele. E o problema é isso aí. Quando eu entro na casa dele, eu vi um cativeiro. Entendeu? Era um cativeiro. Era um cativeiro? A casa dele era um cativeiro. Era uma cama. Uma cama. Tinha uns facão, assim, enfiado nas paredes, assim. Cheia de roupa no chão. Muita roupa. Acredito que outras pessoas que passaram por lá, né? E ele pedia para a pessoa tirar a roupa. Porque ele pediu para mim. Ele falou assim, ó. Tira um pouco das roupas da sua mochila, que está muito cheia. E você não vai conseguir correr com esse peso todo aí. E também chama muita atenção. Aí, eu comecei a tirar algumas roupas e tal. Então, eu percebi que é por isso que ficavam aquelas roupas no chão. Aí, você segue com esse senhor e ele te leva para onde? Aí, ele me leva. Ele queria que eu ficasse lá até a noite, porque ele achava que a noite seria melhor para eu seguir com ele. Aí, eu falei para ele. Eu falei assim, olha. Se o senhor me levar agora, eu te dou 100 dólares. Você me leva agora. Entendeu? Aí, eu te dou 100 dólares. Você me deixa lá em cima, na carreteira. Esse aí foi que dia? Esse aí foi no dia da Independência Mexicana. a Independência Mexicana lá, a Revolução Mexicana. E fizeram uma marcha especial lá no México. Tem uma mulher bonita ali. É, e eu estou... Não, o México é... O México é... As mulheres são muito bonitas no México. É, ué. E aí... E o carrão bonito ali? Não, e essa é a polícia mexicana. O de como eles andam assim. Mas ali é um Fiat Prêmio, não é? Ou é um Nissan? É um Nissan. É muito antigo esse carro aí. É um Fiat Prêmio. É o Nissan. É o Nissan, não é? Sim, é o Nissan. É o Maré. Aqui é o prefeito da cidade, ó. As meninas passando. Só que assim, passam a meia daqui, ó. São as muchachas. Esse é o prefeito, ó. Esse é o prefeito da cidade. Aí vai aí dentro. E olha os caras com fuzil aí em cima, aí, ó. Tudo assim. O México é assim. Mas é... Eu amei o México, sabe? Eu fiquei vidrado no México. Sou apaixonado por o México. Porque as pessoas do... Os mexicanos, eles têm um coração muito gigante. Eles... Você tem fome e eles falam, come. Eu te dou comida. Se você tá na rua, você fala assim, você compra pra mim água. Aí ele fala, vem, compra o que você quiser aí. Pega tudo que você quiser. Dá mil pesos. Deixa que eu pago. O que eu pago é mil. É regalo. Eles têm a cultura de arregalar. Ou seja, dá. Ajudar. É.